Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Movimentos da Semana. Nessa semana a gente teve, na sexta-feira, alguns movimentos no portfólio, com aumento da posição em azul em 50% nos 12,24%, como está aí na tela. Na sequência, o aumento da posição em MRV, 40% de aumento nos 86%, como está aí na tela. E, por último, o aumento da posição na multi, a antiga multi-laser, MLAS, 3%, 40%, 2,41 reais por ação, foi o preço pago. A gente vê aí um, eu vejo pelo menos um pânico generalizado no mercado, então bastante abertura em vários ativos, o que está permitindo justamente pulverização de capital à medida que vai aparecendo. que eu vejo como mais contado com base no fechamento de sexta-feira, dia 6 do 10, no portfólio. Lembrando as análises aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu falo um pouco aqui, mas é bem importante ver as análises, uma vez que eu não fico me estendendo aqui, é uma coisa mais rápida só para pontuar. Amipar, volta para cá, a operação vem aí com queda contínua do ativo, muito preço do ativo, muito causado ali pelo aumento da percepção de risco, pânico generalizado, como vocês quiserem chamar, mas o ativo vem com a operação como um todo muito alinhada, agora focado justamente na redução paulatina de alavancagem. BR Partners teve o efeito ali do follow-on, que eu vejo como completamente descabido, o efeito negativo do preço no preço pelo evento follow-on, a operação continua muito positiva, o último preço pago foi lá nos 11 alguma coisa, se a gente tiver continuidade no derretimento, eu vou ter aumento de posição. O Donto Previo entrega uma operação consistente, o preço está caindo há algum tempo e oscilando negativamente, faz zero de sentido, e Guatemi, a IGTI 11, é vinculada ali à mais alta renda, o que protege a massa salarial envolvida com o ativo, algumas iniciativas aí, mais longo prazo, quando eu penso no bairro Caso Figueira, mais médio prazo, quando eu penso no Guatemi 365, têm sido positivas para a operação, a operação de shopping já casada acima do pré-pandemia, Minerva com a compra das 16 plantas da Marfrig e o centro de distribuição, vejo num direcionamento de crescimento bem agressivo, que é bem positivo para a operação, eles sabem fazer esse tipo de operação, fizeram com a JBS na América do Sul, o que deu um resultado bem positivo, então vejo como muito interessante, muito alinhado, o preço muito descontado. MRV, a operação vinha num movimento que atingiu ali um ponto mais negativo, se não me engano, no quarto trimestre de 2022, vem numa recuperação contínua, especialmente quando eu olho margem bruta das safras mais recentes, eis o porquê do aumento de posição nesse momento, não vejo qualquer racional para queda agressiva no preço, a LOG já fazendo um trabalho de reciclagem dos ativos agora focada em redução da alavancagem, que deve refletir positivamente no resultado financeiro, por conseguindo um aumento de margem tanto de FFO quanto de margem líquida, então operação alinhada, o que eles fazem, eles fazem muito bem, não é à toa que a gente tem vacância ridiculamente baixa, os empreendimentos novos já saem tudo locado. Grupo Casas Bahia, operação alinhada, a gente tem ali um momento de um pouco mais de aperto por causa desse produto de capital, como explicado no vídeo do porquê que eu estou seguro com relação à tese, a operação tem feito vários movimentos recentemente, a gente não teve nessa semana, como dito, que era grande a possibilidade, a gente não teve a necessidade de antecipação do CRI, o que tira ali um embrole do caminho, não era nada apocalíptico, mas tira um embrole do caminho, a gente tem a continuidade da operação trabalhando para justamente melhorar, consolidar aquele crescimento feito mais agressivamente de 2019 a 2022, continuo muito tranquilo com a tese, o preço é uma coisa, a operação da empresa é outra completamente diferente. Guararapes, a parte de moda, fazendo, indo numa boa direção, a parte financeira ali através do Banco Midway, é menos positiva nesse momento, por causa do nível de inadimplência que teve um aumento considerável, não vejo qualquer racional para ter a precificação nos níveis de agora, que são abaixo do momento da pandemia, onde eu tinha todas as lojas fechadas. E Dux vem entregando um resultado consistentemente positivo há bastante tempo, alavancagem bem controlada, a empresa teve um efeito no preço ali muito mais vinculado ao setor no qual ela está inserida durante o processo pandêmico do que propriamente qualquer racional vinculado à entrega operacional financeira do que eles têm feito. XP é mais afetada negativamente por causa do risco percebido alto, o que eu não vejo, obviamente, como algo fundamentado. Então, acho que é uma questão de tempo onde a gente tem uma volta à normalidade do risco percebido e, por conseguinte, aumento mais agressivo na demanda do serviço que ela presta, justamente, especialmente com relação à renda variável. A Pets tem entregado uma operação bem consistente há algum tempo já, a gente ainda tem uma quantidade considerável de lojas a maturar, podemos vir a ver ali um efeito negativo pontual de uma disputa ali, de uma defesa de market share, não é nada garantido ou necessariamente que vai acontecer, estou preparado para qualquer um desses, a gente vem aumentando posição continuamente. Teremos aumento novamente, se atingir aí, se continuar caindo, o preço da gente quase teve aumento de posição na Pets na sexta-feira, acabou não pegando ali o preço, passou muito perto, mas acabou não pegando o preço em questão, continuo de olho, continuo próximo ali justamente para aumento de posição, caso a gente tenha continuidade na queda do preço da ativa. O açaí vem crescendo por alavancagem de forma bem positiva e bem consistente, bem construída ali, de modo que mesmo crescendo por alavancagem, com nível de juros altos, a gente ainda tem a operação entregando lucro, é o que é bem positivo. Eles estão ali se consolidando para o momento desse pós-aperto monetário, é um momento de maior calmaria, mais tranquilidade no mercado financeiro, especialmente quando passar esse pânico todo ali, deve responder muito positivamente. Azul, precificada, ridiculamente abaixo do pré-pandemia, já entregando o resultado operacional consideramente acima do pré-pandemia, então isso aí não faz qualquer racional, não tem qualquer sentido. Especialmente se eu vejo ali o preço descontado do momento pré-pandemia mais alto lá, desconto de 80%, 70% é zero de sentido. Cogna, a mesma coisa que afetada negativamente ali pelo setor, essa daqui teve que fazer algum trabalho de reestruturação da operação, foi feito, hoje em dia vem com paulatinamente reduzindo a alavancagem, junto disso uma geração de caixa positiva e a melhoria cada vez mais dos pedaços dos braços da operação. Cruzeiro do Sodecacional, operação mais casada ali com o caso da Edux, vem com resultado muito positivo, fez o IPO depois do pânico todo, e ainda assim teve o preço carregado na evolução, quando eu boto o prazo, casado ali com as operações do setor, muito por uma questão de nuvem sobre o setor do que propriamente a operação em si. A antiga Multilaser teve um período mais difícil no quarto trimestre, que se estendeu pelo primeiro trimestre, muito pela mudança do SAP, do sistema ali de operação da empresa, agora recuperando fortemente, com forte redução na alavancagem, devemos ver aí alguns períodos ainda de ajuste na operação para entrar numa rentabilidade mais casada com o que ela tinha historicamente, especialmente a parte de redução do estoque de smartphone, mas nada que me preocupe quando eu olho médio e longo prazo e olho o preço, eu vejo ativo como extremamente muito descontado. Lojas Renner, casada com a questão lá da Guararapes, a parte do financeiro com a Realize, menos positiva, a parte do varejo de moda, bem alinhada. Ela e a Guararapes ainda muito afetada pela questão de XIM e a imaginação do mercado financeiro, de que aquilo ali é algo que vai se estender e nunca vai ser tributado, mais importante do que isso, como se não estivesse já valendo antes de ter todo esse embrólio com o governo, como se a XIM já não estivesse vendendo aqui no Brasil abaixo de 50 dólares sem pagar tributação antes. Então, acho que não é algo que será mantido, a gente vai ter eventualmente busca do governo por isonomia tributária, especialmente por aumento de arrecadação, que é algo positivo para a ideia que eles têm do arcabouço fiscal. E mais do que isso, porque você vai começar a afetar negativamente com o aval do governo, operações aqui no Brasil, de forma desleal ali no quitange de tributação. Então, não vejo aquilo ali se mantendo. A operação já entrega dados positivos e casados com pré-pandemia no quitange de varejo de moda. Há alguma dificuldade nesse período agora, por causa da temperatura que não bateu com as escolhas de coleção. A Zemp, alavancagem, a parte para se observar um pouco mais de perto, 2,2 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A operação em si vem melhorando continuamente, especialmente quando olha para a expansão das lojas e melhoria do custo de mercadoria vendida com proporção da receita líquida. A Pargatas, passando por aquele processo de reestruturação, ainda com o CEO temporário, porém um CEO que está já fazendo o serviço todo ali, o trabalho todo de redução de... A escolha ali de coleções, de produtos, muito mais casados com uma avaliação quantitativa ali do que propriamente simplesmente a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo. Então, muito mais avaliando estatisticamente, efetivamente, o que funciona na operação que deve ter resultados junto à redução de estoque na melhoria da operação financeira no médio e longo prazo. A móvel toda engatilhada para aproveitar o momento que a gente cada vez mais vai ter com a redução contínua de juros que já está contratada e assim que a gente tiver um retorno mais agressivo de consumo que consiga atingir móveis ali, ela está bem posicionada dentro do grupo das competidoras justamente para se aproveitar desse momento, não vejo motivo para pânico ou desespero. O Mega Ômega Energia, agora com dois projetos finais ali, é o Good Night One e o Assurua 5. Isso finalizando, a gente tem ali o plano da operação de redução de alavancagem, porém, entretanto, toda vez, se a gente tiver uma continuidade de redução de juros a ponto de deixar interessante começar a pensar em, especialmente focando ali, levando em consideração o mercado de energia aqui no Brasil, mas de começar a ter novas expansões que, pelos juros mais baixos, favoreçam ali a obtenção de financiamento e por aí vai, a gente deve ter mais uma pernada de expansão da operação, que deve ser muito positivo, eles sabem rodar muito bem o que eles fazem ali com relação a desenvolvimento de projetos sustentáveis, especialmente eólicos. Neo Grid, com bastante foco na retomada para as áreas mais rentáveis da operação, que eu vejo como muito positivo, reduzindo ali o escopo de atuação e melhorando a atuação naqueles pontos que, de fato, são mais lucrativos para a operação. Então, não vejo racional para preço descontado, a gente teve um aumento, tempos atrás, muito próximo do preço, alguma proximidade do preço que está hoje, então, continuando o derretimento, a gente deve ter o continuo aumento de posição aqui. E a Melnick, por último, focada ali na região metropolitana de Porto Alegre e Porto Alegre, com todo o movimento sendo feito do IPO de captação de dinheiro, de cash, para poder justamente fazer compra de lendbank em cash, melhorando margens brutas. Quando eu olho, médio e longo prazo, aquilo ali deve afetar positivamente a operação, uma vez que, quando eu compro o lendbank por cash, ao invés de permuta, eu tenho um resultado melhor no final desse processo, como toda aquela captação que eles fizeram do IPO visava justamente fazer isso. A gente ainda tem alguma redução de estoque para ser feito, mas tem sido feito palatinamente. Nesse momento, ainda acaba pressionando um pouco a margem bruta, nada que me preocupe. E dúvida! Duvida, eu estou sempre no Instagram, no Instagram, arroba e vesti com assim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende nessa bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no Abertura de Mercado logo cedo e na live de segunda das 8h da noite. Valeu, galera! Beijão!